Música O consumidor pode optar por levar caso à justiça mesmo quando o contrato possuir cláusula de arbitragem. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A arbitragem é um método extrajudicial criado para resolver conflitos. A cláusula arbitral pode ser inserida nos contratos de adesão com a concordância das partes, como explica este advogado. A partir de um consenso das partes, elas podem eleger uma pessoa para decidir a disputa ou o conflito que elas tiverem, sem necessidade de recorrer ao judiciário. Onde a cláusula de arbitragem se fazia presente, o litígio era vedado por via judicial. Mas um consumidor de Goiás entrou com a ação, reclamando o direito de levar o caso para a justiça comum. O homem desistiu de comprar um imóvel e buscava a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. O juiz de primeiro grau acolheu os pedidos, mas o Tribunal de Justiça Estadual declarou incompetência para julgar o caso, pois o contrato assinado, entre as partes, possui a cláusula arbitral. Em recurso interposto pelo consumidor no STJ, a imobiliária alegou que o comprador assinou o contrato com a cláusula de arbitragem, o que impedia que ele buscasse solução judicial. De acordo com a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigui, a atitude do consumidor de procurar a justiça comum evidencia sua discordância com a arbitragem. E pelo Código de Defesa do Consumidor, a cláusula imposta de forma compulsória não pode prevalecer. A terceira turma acolheu o pedido do comprador e determinou o retorno do processo ao Tribunal de Justiça de Goiás para julgamento do mérito da ação. De acordo com este advogado, a decisão do STJ garante ao consumidor o direito de buscar a justiça comum. Ele tem a opção de, no momento em que ele decidir resolver o litígio dele com a construtora, ele tem a opção de ir para o judiciário primeiro, ao invés de ir para a arbitragem. Ele pode renunciar à arbitragem para ingressar em juízo normalmente no Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto